Boa tarde a todos Enquanto não faço o meu vídeo que estou a prepará-lo para indicar quais foram, na minha opinião, as minhas destes abrições do ano de 2013 de Linux Aproveito para vos fazer mais um vídeo sobre uma distribuição que me tem vindo a surpreender pela positiva Que se chama-se Makulu, portanto tem origem na África do Sul, esta que nós estamos neste momento a testar é Makulu 4.4 com interface XFCE É uma distribuição baseada em Debian Testing e portanto tem aqui coisas interessantíssimas na minha perspectiva O próprio menu whisker acaba por estar mais agradável, eles usam muito um gene de metal polido, não é? Escovado, chama-se assim, chama-se exatamente assim Portanto eu não consegui lembrar, mas vamos aqui, por exemplo, para a internet Vejam qual é o tema também que é o cromium Já viram, é na mesma, portanto, a tal sensação de metal escovado, não é? Que dá alguma, dá, portanto, de facto, uma sensação de beleza, portanto, também quando clicamos aqui no menu Aparece ali aquele símbolo azul Tem, portanto, este, esta forma de icons que eu acho, de facto, bastante engraçados Porque são diferentes, sim, mas de qualquer das formas são bastante intuitivos no sentido de perceber o que é que Com os símbolos que são colocados, não é? Em cada um dos icons, o que é que representa cada icon E acho que isto é fazer, portanto, não é só remasterizar, é também criar E dar, portanto, aqui alguma, alguma mais-valia também à comunidade Esta distribuição traz uma particularidade, que é, que vocês vão já ver Para fazer a instalação, temos que fazer através da consola Então temos que pôr maculu, que é a password E depois vamos pôr uma instalação simples, que é para não, aqui não complicar Nós não estamos em África, estamos na Europa Vamos ter que dar, andar para frente, Amsterdão, não é Amsterdão Vamos descobrir a nossa cidade, no meu caso é Lisboa I need to have a list one partition ready, portanto, ok Vamos correr, então, o gparted, que diz que no partition found, ok Então, neste caso, vamos aqui a partition, create partition table Ok, ele diz que vai apagar, eu sei Então agora vamos criar uma nova E vamos dizer que queremos com a extensão 4 E até vamos pôr maculu, portanto, isto é como na etiqueta Mas, quer dizer, não tem qualquer tamanho, está certo Não vou fazer mais nenhumas partições, portanto, vou só fazer exatamente uma partição Visto que isto é para testes, não vou fazer uma partição específica para a swap e outra para a nossa home Portanto, vou dar enter, vou aplicar E, entretanto, o gparted fez o seu trabalho E agora nós vamos ter que dizer onde é que queremos instalar Neste caso é na devsda1 Que corresponde ao nosso primeiro disco único, neste caso Vamos proceder à instalação e agora vejam que há para aqui uma cópia de todos os fecheiros Para o nosso disco que acabamos de criar, portanto, neste caso é virtual Mas podia ser, como eu vos disse há pouco, um disco real Então, neste caso, era isso que ele estava neste momento a fazer E só depois, então, é que ele passa para a instalação propriamente dita Portanto, eu, para que isto não fique muito chato e muito longo Eu vou interromper e já voltamos, está bem? Ainda continua, apesar de que já estamos na nossa pasta de user Onde ele está já neste momento a copiar Para a pasta das bibliotecas Ele aqui cria, portanto, nesta pasta de utilizador Cria várias bibliotecas Portanto, até agora não demorou muito tempo Eu não sei se é de parar mais um pouco ou não Provavelmente foi para mais um pouquinho E já voltamos outra vez, então Está bem? Isto aí está mesmo, 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 mesmo Quase a acabar E vamos, portanto, pôr CTRL F Para passar isto para... Já estamos na pasta user, mas share Porque dentro da pasta user, eu queria várias pastas Onde é instalado todo o nosso sistema É uma coisa útil sabermos share icons, estão a ver? Portanto, vocês já sabem que se precisarem de ir aos icons É user, share e icons Procurar depois no share icons Porque no share há muitas coisas, vejam Portanto, na pasta share há imensas coisas Que são colocadas Inclusive mental papers, que se chama-se background, não é? Esperemos que isto não demore assim tanto Já viram aqui, portanto... Já viram aqui, portanto... Estava-vos a dizer, de facto... Às vezes... Isto vamos puxar esta aqui, que não entra-se para nada já Agora já estamos na vas Portanto, lá estamos mesmo, 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 mesmo no final O tema é que... Os temas, portanto, deles Mesmo até em termos do... Do que aqui é... Do que é, perdão... Ok, portanto, ele neste momento acabou Pensou... Installation complete My new reboot into the new system E vamos fazer isso que ele diz Vamos fazer... Um restart Como vê... GSCID, ok? Portanto, é a Debian Este aqui E agora temos que clicar no Enter, aliás E vamos reiniciar o sistema E estamos no canal 3.11.2 Portanto, é a vantagem de termos Debian Testing Ele está já a fazer... Portanto... Já está a carregar o sistema Isto é uma... Eles não têm Plymout E então aparece tudo isto a carregar É uma questão que eles deveriam... Isto são os símbolos do... Vou ter que pôr aqui... Para... 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 Password... Penso que também é... Maculu Exatamente... Nós para alterarmos os nomes do... Tanto o nome... Do utilizador... Porque isto não é permitido... Isto acho uma estupidez... No instalador... Como... A... A nossa palavra... A nossa... A nossa... E... Isso sinceramente... Acho... Verdadeiramente uma estupidez... Temos que ir... Portanto... Editar um texto... A... Eu dei... 3 GB... A esta... Vejam bem... Eu dei 3 GB... A esta máquina virtual... Ok... Então... Consumir 6.67... 3 GB... Foi o que eu disse... Portanto... Isto nem... Estava a consumir... Pouco mais... 10% era... 300 MB... 150... 160... Portanto... É o que consome... Basicamente... A Láceus... Portanto... O Debian Testing... É... É... Fantástico... Portanto... Eles têm este tema negro... Que... Para... Para mim... Portanto... Não é o tema... Que eu... Mais gosto... Tem aqui... O Device Travel Manager... Que... Lá está... Temos que pôr... O Maculu... Que é uma... Grandesíssima... Chantice... Depois... Comenta o... Ok... O que é que ele está para aqui... Escrever... Ah... Pronto... Vejam bem... Que é tudo lançado... Através da linha de comandos... Ah... O... 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 que isto é o Device Driver Manager do Solid K, que ainda está, infelizmente, em alfa, um ponto qualquer coisa. Nós também estamos com problemas no Lácius com este problema, e é provável que eles tenham este problema também aqui. No entanto, esta distribuição não é mesmo nada user-friendly, no sentido de alguém que não saiba de Linux mexer nisto, porque como vocês podem verificar, nada disto é fácil. Aparece para aqui, agora também eu carreguei no browser, demorou um bocado, porque, portanto, ele vem com esta pré-definição. Portanto, ok, isto aqui é uma, no fundo, isto é o Chrome, não é? No fundo, eles criaram aqui, é o Foxtap, exatamente. É a extensão Foxtap. Então, vamos esquecer do nome da extensão. Aqui é para ver se nós temos os updates. Password Maculu. Então, temos que escrever Maculu. A questão é que eu não escrevo nada, ponho só o password, e ele está a conectar-se, não tenho que escrever os restos dos comandos. Quer dizer, é uma outra forma de abordar as coisas, que não é a forma convencional. Não sei se me estou a fazer entender. Normalmente, o que nós fazemos é, para entrarmos como administradores, temos que dar a nossa palavra passe, e depois darmos o comando. Aqui, neste caso, o que nós fazemos, portanto, ele até, portanto, disse que não tem mais nada a pensar, não tem mais nada a pensar. Eu não sei se vocês percebem o que eu disse. Eu fui aqui, portanto, a esta update, para fazermos o update dos repositórios, e de facto, ele, isto não tem nenhuma atualização. Se for como, se isto for baseado no Solid Kappa, o Solid Kappa só lança atualizações no dia 6 de cada mês, mas podia haver atualizações, por exemplo, do Debian Jersey, que está por baixo, ok? Porque o Solid Kappa dá-lhe a possibilidade desta distribuição ser testing, mas o que está por baixo é Debian puro, que é o Debian 7.3, que há de chegar ao 8 e, portanto, chama-se Jersey. Ele, portanto, o que é que eu vos posso dizer? Vem com, vem com muito software, portanto, e vem com uma coisa que eu acho que, que é, que é, portanto, bastante interessante, no sentido de que vem com muito software, mas não vem com nada que seja, vamos mudar aqui este, vamos mudar aqui este, este, este wallpaper, deixa-me ver este, vem assim com coisas realmente, o que é que eles estão a dizer para aqui? Vamos pôr, talvez este aqui, eles vêm com os allpapers todos, todos muito diferentes daquilo que nós estamos habituados, não é? Eu estava a dizer que, de facto, ele vem com muitas aplicações, mas nenhuma delas é repetida, ou seja, vem com aplicações que fazem, por exemplo, vem com um criador também de penas, portanto, e para formatar e para criarmos, isto aqui é para criarmos e aqui é para formatar, que eu acho muito bem-vindo, se querem que vos diga, e cada vez menos se usa, se usa os CDs, não é? E os DVDs, vem com um programa de screencast, eu sei que ele vem com, se não me engano, vem com o VocalScreen, aqui na parte dos jogos vem com poucos jogos, mas vem com a aplicação da Steam para instalar, nos gráficos vem com, portanto, com o Gimp, não é? Vem com o Pinta também, e vem com este rastreto e mais Viewer, deve ser um programa para vermos imagens, aqui na internet vem com o Chrome, vocês já tinham visto que era o Chrome, o Delooq é um cliente de torrents, Dropbox, vocês sabem muito bem o que é, portanto, é um cliente da Cloud, muito bem conhecido, mas que tem vindo a ser ultrapassado pelo espaço, portanto, aqui em Portugal, o Cloud dá 16 GB, Dropbox dá 2 GB, depois para se conseguir mais tem que se andar ali a jogar, mas entretanto não se sabe muito bem, até que ponto é que eles mudam as regras, e imaginem que de repente temos 25 GB e depois eles dizem que acabou os 25 GB, onde é que a gente vai para as coisas? Vem com o Mozilla Thunderbird, vem com o Pidgin, portanto, que é um cliente de mensagens rápidas e instantâneas, multimédia de audácios, vem com o programa para converter para vários formatos, deixem-me cá ver o que é de áudio, e também de imagens, fotografias, uau, e vem com uma quantidade de coisas, FF Multiconverter, que engraçado, mas eu conhecia o INFF, FF Multiconverter não conhecia, que engraçado, deixem-me cá ver, agora fiquei curioso, FF Multiconverter, Quando se descobrem programas novos, a gente tem que perceber, FF Multiconverter, Está aqui em Launchpad, Ok, eu depois vejo isto, mas de qualquer forma isto para mim é interessante, também podemos fazer conversão de documentos, áudio e vídeo, aqui portanto é o áudio, mas depois temos aqui também, DVD, FLAC, ele está aqui misturado, MKV, MP3, MP, GOG, isto é tudo, isto é tudo áudios, Atuando, porquê que aparece aqui DVD, DVD é AVI, portanto isto é, isto é vídeo, Será que é para nós podermos, como é que é isto, áudio e vídeo, ou seja, para converter vídeo tem pouca coisa, portanto tem AVI e DVD, não, tem MKV também, move, tem uma série de coisas, este programa é muito interessante, muito interessante mesmo, Programa que já não vou esquecer dele, de certeza absoluta, e que vai fazer parte de certa forma das minhas distribuições, Porque andava à procura de uma coisa desse tipo, aqui os temas do XFCE, o que é que isto diz? Ah pronto, isto está a X, engraçadíssimo, vocês vejam como é que, queria pôr isto mais para aqui, não dá para abrir, não dá para para de lado só, ok, já viram portanto que nós podemos aqui mudar, a maneira como eles colocam aqui isto para nós mudarmos, Acho que está engraçadíssimo, são ideias, não é, que acabam por, se calhar até gosto mais deles, eles, os temas escuros para eles são os melhores, já percebi, Não sei porquê, eles depois não conseguem ser muito, já viram, que não fica nada de jeito, a verdade é essa, Eu acho que eles, depois dos temas escuros, não conseguem, vem com ferramentas também, vem com o boot repair, que é importantíssimo, vem com o blitzbeat, eu já nem sei qual é que era que vinha de origem, acho que era esta, não é? Ou seja, isto é engraçado, mas vocês sabem que podem colocar mais temas, é uma das, depois temos aqui também as barras, as decorações das janelas, não é? Que nós podemos mudar, em vez de termos esta decoração, mudamos para outra qualquer, eu não estou a ver nenhuma atrativa, se querem que vos diga, tantas e sem nenhuma atrativa, isso é muito, realmente não há assim muito atrativa desta aqui, talvez, as outras são muito velhas, Depois os controles também, isto no fundo, ele vem com muita coisa, não é? Para mudar, os icons, achei isto giríssimo, podemos pôr outros icons, que eu não gosto, portanto, destes que é o bluff, portanto, que é os que vem de origem, podem optar por outros, e vocês sabem que se pode colocar outros, não é? Este aqui, este aqui, o Foxtrot, acho que são capazes de ser giros, deixem-me cá ver, como é que isto fica, não, para caso, não ficam nada giros, porque fica com a configuração da GNOME, É uma estupidez, estão a ver, não estão completos para os temas, é um bocadinho chato, não estão nada completos, aqui, portanto, não aparece, epá, isso é mal, já, já voltamos outra vez atrás, ou seja, os próprios temas que eles trazem, epá, não virem completos, é muito mal, já viram, é mesmo mal isso, isso é um mal trabalho, depois tem os cursores do, 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 do nosso, nosso rato, epá, mas já fiquei muito chateado, muda isto já para o red, ou para o azul, eu gostava do, do laranja, talvez este, ok, esta parte aqui funciona bem, os All Papers, portanto, não há nada, ou seja, não há nada, mas devia haver, porque aqui, desktop settings, a gente pode mudar, portanto, eu devia ter, esta parte, de facto, agora, dos icons, foi, foi muito mazinha, porque eles não construíram, limitaram-se a pouco para ali, mais uns arcantes, mas não estão completos, ora bem, isso assim não vale, não é? E pronto, fica aqui, mais uma distribuição, que eu acho que ainda não atingiu a maturidade, depois, esta parte aqui, ainda não percebia como é que eu, edit preferences, vamos só ver aqui, o que é que eu posso fazer, eu gostava de cancelar isto, pá, que é uma estupidez, pois, eu não, não gosto disto, quit, ok, já está, pronto, aqui fica mais um, um pequeno, um pequeno tutorial sobre, só uma distribuição, que parece-me que está a progredir, mas, não sendo, quer dizer, não há muita desculpa para esta história dos áganos, portanto, não parecendo que seja uma má distribuição, porque não me parece, vamos lá ver, isto é o Thunderbird, tem um problema característico, que eu já tinha, portanto, notado, nas outras distribuições, que é, está muito ligada aos temas pretos, aos temas negros, depois, não lida bem com os outros temas, fica, não se configura como deve ser, e agora, verificamos que, então, os temas de áganos, que vêm com a própria distribuição, não estão completos, isto é que para mim ainda é pior. Só para resumir, portanto, vocês verificaram que esta é uma distribuição que tem uma forma de, de nós interagimos com ela, de uma forma bem diferente, agora, diz-me que eu tenho aqui, isto é o mesmo Solid K que está por trás disto, isso vos garanto, ele está agora a fazer o download há pequenino, não tinha, agora já tem, atualizações, mas não sendo a primeira, não sendo a primeira distribuição, já ainda, eles têm pouco tempo, é um facto, mas já lançaram, portanto, esta já não é a primeira, que eu me recordo, já houve a 4.0, dá para aqui uma saída de pretos, e, portanto, o facto de estarem, de estarem já na sua segunda distribuição, não é aceitável, não é aceitável que eles cometam estes erros. Pode ser que, depois há esta questão aqui da interação com o sistema, que em vez de facilitar, por um lado facilita porque não se tem que entrar com comandos, mas, por outro lado, por exemplo, o facto de não se conseguir alterar no instalador, portanto, logo a nossa, o nosso nome de login e a nossa password, é também, portanto, um ponto extremamente negativo, temos que andar a editar, portanto, o teste dentro do próprio sistema, também não é para toda a gente, e tem que se entrar com o poder do administrador e etc. E, portanto, não me parece que seja o... Fiquei desiludido com esta distribuição, eu a QDE experimentei assim mais ou menos, não mudei também os acanes, gostei da forma como eles criaram, portanto, o kick-off, o lançador, achei engraçado, embora, portanto, se torne, depois, muito intrusivo no sentido horizontal, porque, quando escolhemos as aplicações, elas vão sendo sempre abertas em largura, mas, qualquer das formas, gostei dessa... E agora fui um bocadinho aqui a correr atrás desta distribuição da XFCE, até dá uma sensação que a 4.0 estava mais interessante que esta. acho que eles aqui, portanto, fizeram qualquer coisa que não está certo, no entanto, podemos deixar ver se agora a instalação acaba, e podemos lá ir outra vez aos icons, mas não acredito, sinceramente não acredito, porque... é uma questão de vermos, ele acabou, vamos lá outra vez aos icons, icons, e vamos aqui aos Gaian, estes aqui, portanto, estão indiferenciados, já viram? é uma estupidez, e depois aparece o gnome, é uma estupidez, total, pronto, isto vem aqui também com o conky, que eu já vi, portanto, conky deve ser com o conky manager, digo eu, exatamente, dá para nós pormos aqui, já fechar isto, isto já fica muito chateado com isto, 4 cores blue, por exemplo, dá para pôr este, mas eu não quero nada disto, este não é o que me interessava, colores conky, há muitos temas, cpu, ram, root, então onde é que está, deve aparecer umas rodinhas, certo? também não é este, há para aqui muitos conky's, há partida, portanto, há para aqui, portanto, mas lá está, depois é a questão aqui do, dos all peppers também, não é? eles têm all peppers muito escuros, mas isso sim é um menos, não é? portanto, estão a ver aqui já aparecem, ok, eu sou um bocadinho exigente, portanto, quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho exigente, aqui não aparece nada, fantástico, enable, nada, é max, aqui aparece, portanto é este, aparece este tema, que é, que é basicamente o, o tema com que, apesar que está todo mal configurado, na minha, desta opinião, porque, isto aqui é, é o espaço, a ram, mas isto não, isto está tudo descentrado, que é usado, que é usado, portanto, na, na pingue, mas de uma forma, bem mais, bem mais, bem produzida, portanto, aparece aqui, este aqui por baixo, pronto, o quão que é, às vezes, também tem coisas, quer dizer, temos que andar aqui à procura dos melhores, e agora é que é, portanto, eu termino este vídeo que já vai um bocadinho longo, e espero que tenham, que tenham, fiquem pelo menos que a mesma opinião que eu tenho, esta é, é um bocadinho, para ficar para o lado, não vai fazer história de certeza, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.